Eu simplesmente, eu simplesmente vou lá e faço, exatamente, na casa eu não faço, não tem como você ver, porque você não tá próximo de mim. DG, DG, por favor, deixa o Vini concluir, aí você vai ter seu tema, por favor. Não, e por que que tu pode falar tudo que tu quer, a gente não pode. Ele vai concluir. É simplesmente por isso. Vini, você tá concluindo, por favor? Ok, obrigado, meu. O Vini não aparece dentro da casa, meu amor, pelo amor de Deus, eu posso não aparecer pra você, mas eu quando entrei pra aquela porta, eu não vim com pensamento, vou aparecer para o DG. Eu vim com pensamento aqui, vou viver aqui, vou viver, exatamente, se eu pudim.